E, na aula de hoje, vou me servir de vários livros do Bergson, que irei citá-los durante a minha fala. Um dos livros mais importantes do Bergson, que é o Matéria e Memória, é um livro de 1896. O Bergson, neste livro, ele vai fazer a distinção de dois sistemas de imagens. Existe um primeiro sistema de imagens, que são imagens que nós não percebemos. E existe um segundo sistema de imagens, que já são imagens que nós percebemos. Nesse segundo sistema de imagens, diz o Bergson, há, na verdade, um recorte, uma simplificação, daquilo que já está no primeiro sistema de imagens. Um exemplo que eu gosto de dar sobre isso. Você tem a percepção do deserto, só que você não tem a percepção de cada grão de areia que está lá no deserto. Então, a sua percepção do deserto é um recorte, é uma simplificação das imagens que já estão lá na matéria, mas que você não percebe aquelas imagens, ou seja, aqui simplificando, cada grão de areia que está lá, só que você não percebe cada grão de areia, você tem uma percepção simplificada do deserto. Então, você tem o primeiro sistema de imagens, grãos de areia, na verdade, é mais ainda, que grãos de areia são moléculas, átomos, enfim. E o segundo sistema de imagens, que é o deserto. Da mesma maneira, o mar, você também não tem as percepções moleculares do mar, as moléculas do mar. Você não tem essa percepção, você tem uma percepção muito simples, que é aquela percepção do mar. Certo? Então, para o Bergson, não somente nós, mas todos os seres vivos percebem aquilo que lhes interessa. Então, o cão percebe o que interessa a ele, o gato percebe o que interessa a ele, sempre as percepções dos seres vivos, sendo então esses recortes, essas simplificações, daquilo que já está lá na matéria. Então, nós percebemos as coisas, recebemos os estímulos dessas coisas, e reagimos sobre o mundo. E nesse livro, no Matéria Memória, o Bergson vai criar um conceito chamado Zona de Indeterminação, para poder falar sobre o intervalo entre o estímulo que nós recebemos do objeto que nós percebemos e a nossa reação motora sobre o mundo. Então, a gente recebe estímulos sonoros, visuais, olfativos, etc. Percebemos as coisas que nos afetam por meio desses estímulos, e nós passamos a reagir sobre o mundo. Só que aí vai existir um intervalo entre o estímulo recebido e a resposta efetuada. Esse intervalo, ele denominou Zona de Indeterminação do Ser Vivo, porque todo ser vivo, por mais simples que seja, uma célula, um organismo unicelular, percebe e reage sobre o mundo. Conforme aquele organismo vai se tornando mais complexo, começa a existir um sistema nervoso, cérebro, etc., esse intervalo entre o estímulo recebido e a reação motora vai sendo cada vez maior. Então, evidentemente, um organismo unicelular tem um intervalo mínimo, porque é um organismo extremamente simples. Já o tocar, já é perceber, já reagir sobre o mundo. Só que nós, seres humanos, temos um organismo extremamente complexo. Diz o Bergson, nesse livro, Matéria e Memória, recebemos os estímulos do mundo material. Esses estímulos são transmitidos pelos nervos ao nosso cérebro. E aí o cérebro, diz o Bergson, vai distribuir esses estímulos para os nossos mecanismos motores. Mecanismos motores da fala, do caminhar, do correr, do escrever, etc. Mecanismos motores, diz o Bergson, que não nasceram com a gente, foram produzidos no nosso corpo em razão da repetição de movimentos que nós temos nas relações com os objetos que a gente encontra no nosso cotidiano. Um exemplo, ninguém nasceu sabendo falar. Então, aí a criança vai repetindo, 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 e em cada repetição vai havendo uma produção desse mecanismo motora, até o ponto que ela fala. Ninguém nasceu sabendo escrever. Você vai repetindo, 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 até o ponto que acaba sendo produzido esse mecanismo motora, que é você escrever. Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta. Então, você vai lá com rodinha, vai repetindo, repetindo, repetindo esses movimentos, até o ponto que é produzido no seu corpo esse mecanismo motora. Da mesma maneira, o andar, o dirigir automóvel, escrever no teclado do computador. Então, são mecanismos motores que são produzidos no nosso corpo em razão da repetição dos movimentos que nós temos com esses objetos. Bicicleta, o lápis, o papel, o teclado do computador, etc. Então, o cérebro, ele vai, ao receber os estímulos do mundo material, distribuir esses estímulos para os mecanismos motores. Por isso, aí eu consigo me adaptar ao mundo. Eu consigo reagir a partir do estímulo recebido. Eu vou correr, eu vou escrever, eu vou falar, etc. Certo? Só que o que ele está dizendo é que há um intervalo entre esse estímulo recebido, ou seja, o estímulo que chegou no cérebro, percebo algo, certo? E a reação motora. Dependendo da urgência da situação, esse intervalo é mínimo. Por exemplo, se eu estou atravessando a rua, eu olho para o lado e já vejo um carro próximo de mim, certo? Então, eu já vou reagir, vou pular alguma reação para poder me livrar do atropelamento. Então, evidentemente, numa situação como essa, o intervalo é mínimo. Recebi o estímulo, percebi o automóvel, certo? Está perto de mim, eu já vou reagir. Agora, há situações onde a ação não é urgente. Então, eu posso adiar a reação motora. Aí, esse intervalo entre o estímulo recebido e a resposta efetuada, ele se torna maior. Certo? Ao contrário de uma situação, como eu falei, onde você está numa situação de risco, de ser atropelado, por exemplo. E ele vai dizer o seguinte. A percepção, a nossa percepção das coisas, ela está sempre misturada de lembranças. Ou seja, perceber é também se lembrar. Então, Bergson vai introduzir agora um outro elemento que vai se misturar com a percepção. que é, aqui, a lembrança ou a memória. Ele vai dizer o seguinte. que, ao mesmo tempo que nós percebemos algo, já vem em nós uma lembrança que nos permite reconhecer aquele objeto percebido por nós. Isto é, a gente não somente consegue se adaptar às exigências da vida social, porque a gente tem um mecanismo motor. Não é somente por causa disso. Eu não consigo apenas me adaptar à necessidade de andar, de escrever, de me comunicar, simplesmente porque eu tenho esses mecanismos motores. Não é somente por causa disso. É porque, antes da reação motora, já se apresentam em mim lembranças que me permitem reconhecer aquelas coisas. Aí que entra também o papel do cérebro, diz o Bergson, que vai atualizar lembranças úteis que me permitem reconhecer aquele objeto. Ou seja, para o Bergson, o cérebro, que é um órgão de ação, ele não apenas vai distribuir os estímulos recebidos para os mecanismotores, mas ele é um órgão de atualização das lembranças. Então, ao mesmo tempo que eu percebo, já vem uma lembrança que permite que eu reconheça que aquele objeto é um pão. se eu estou com fome, então vou atrás dele, aí vem o mecanismo motor, vou lá e como pão. Porque aquele outro objeto é uma cadeira, estou cansado, então vou atrás da cadeira e vou sentado, certo? Então, você tem aqui a lembrança do que é uma cadeira, do que é um alimento e o mecanismo motor que vai permitir que eu consiga me servir daquele objeto. Tudo isso, graças aqui, de modo dominante, graças ao cérebro, porque ele vai atualizar as lembranças e vai distribuir os estímulos para os mecanismos motores. Mas, se o Bergson está falando aqui da lembrança, ele está falando da memória. E aí ele vai dizer uma coisa bem interessante, muito diferente do que a gente geralmente entende por presente e passado. Ele vai dizer o seguinte, na verdade, o presente é aquilo que não cessa de passar, porque você não consegue capturar o presente. um instante presente. Quando você diz assim, agora, já foi. Já passou. Certo? Só que, existe em nós a memória que vai registrar cada instante percebido. Isso significa o seguinte para o Bergson. Ao contrário do que a gente geralmente entende por presente e passado, porque geralmente a gente entende que o passado é aquilo que foi. Você dizia assim, o presente é agora. Certo? Ah, o passado é ontem, hoje de manhã, etc. Então, o passado vem depois do presente. Isso pelo senso comum. O Bergson vai dizer, não. Na verdade, o passado, ele é contemporâneo do presente. isso significa o seguinte, que a cada instante percebido por nós, instante presente, percebido por nós, existe, pela memória, onde entra o passado, um registro daquele instante. Então, você tem, por exemplo, aqui, a sucessão dos instantes presentes. Certo? Eu digo agora, já passou. aí vem mais um instante. Então, você tem uma sucessão dos instantes presentes. Aí, você tem algo de outra natureza, que é a memória, ou seja, o passado, que vai registrar cada instante que passa aqui. Então, eu vou percebendo os instantes que vão se sucedendo e a memória, ela vai registrando cada instante que eu vou percebendo. Então, a memória, ou o passado, não vem depois do presente. ela é contemporânea do presente. Tem um instante presente aqui, há um registro desse instante pela memória. Certo? Aí, há uma sucessão, porque o instante, você não pega, você não fixa ele. Certo? Aí, vem um outro instante que você percebe. A memória vem e registra esse instante. E assim vai. Então, o passado, em razão da memória, ele se conserva nele mesmo. ou seja, só pelo fato de eu existir, de perceber instantes presentes, o meu passado, ele vai se enriquecendo. Por quê? Porque cada instante percebido por mim, não se perde, se conserva na minha memória. Certo? Então, é por isso que para o Bergson, o passado, ele é contemporâneo do presente. Então, o nosso passado, ele vai se enriquecendo, ele vai se constituindo a cada instante que nós percebemos. Aí, você percebe algo, já vem uma lembrança do virtual para a minha consciência. O que é esse virtual? É a realidade inconsciente do passado ou da memória. Porque, como existe uma conservação do passado nele mesmo, há uma realidade não atual, não consciente desse passado. Ou seja, tudo que nós vivemos desde o nosso nascimento se conserva em nós. Só que a maior parte disso é inconsciente, é virtual. Carregamos o nosso próprio passado. Nosso passado, portanto, é contemporâneo de nós mesmos. Certo? mesmo que só uma parte dele, aqui e agora, seja consciente de nós. Mas, tudo que você viveu, tudo que você percebeu, se conserva na sua memória. Certo? Bergson até chega a dizer de uma maneira até bela, no início da evolução criadora, que o caráter de alguém é o seu passado condensado. ou seja, o nosso modo de ser, o caráter de alguém é, na verdade, tudo o que essa pessoa viveu. Porque, como falei para vocês, mesmo que eu não tenha consenso aqui e agora de tudo que eu vivi, certo? Isso que eu vivi está conservado em mim. É, na verdade, o que hoje eu sou. Mas, como falei para vocês, existe a atualização de algo desse passado. Logo, para Bergson, existe uma pressão contínua do passado para poder se atualizar na minha consenso. A lembrança, diz ele, de virtual, a lembrança se torna atual. Uma lembrança pura se torna em mim uma imagem lembrança. Aquele carro que eu ao perceber eu reconheci, porque vem a lembrança do automóvel, é uma imagem lembrança que veio do virtual. Eu não fui buscar, ela veio, certo? Ao perceber, já veio a lembrança dessa realidade virtual inconsciente do passado. Mas, notem isso, como existe uma pressão contínua do meu passado, que é, na verdade, o conjunto dos registros, dos instantes que eu percebi, essa atualização do meu passado, na minha consenso, pode ser mais banal, pode ser mais utilitária, ou pode ser mais rica, pode ser inútil. Isso vai depender daquele intervalo que eu falei para vocês, que ele chamou de zona de indeterminação, que é o intervalo entre o estímulo recebido e a resposta efetuada. numa situação de perigo, atravessando a rua, olho para aquele automóvel, vem a lembrança, uma lembrança banal, uma lembrança utilitária, é um automóvel, não é a marca, não é a cor, não é o automóvel da minha infância, do meu pai, não é isso, é o mais simples possível para que eu reconheça aquele objeto e possa, numa situação como essa, me livrar de ser atropelado. Certo? Então aqui o intervalo entre o estímulo e a reação motora é mínimo, vem uma lembrança do automóvel, pronto, independentemente dos seus detalhes, porque se viesse eu seria atropelado, ah, é um, sei lá, um Renault que está vindo na minha direção, cor prateado, já foi, você já foi atropelado, certo? Então é uma situação já que exige uma reação motora imediata. Certo? Mas há situações onde a gente não precisa reagir imediatamente. Aí se atualiza em nós, lembranças com mais detalhes. Aí vem uma lembrança do automóvel, sei lá, da minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade e tal, não sei mais o que, aí vem os detalhes todos, porque você não precisa resolver um problema prático. A zona de indeterminação é maior, certo? Você suspendeu a reação motora. Como o Bergson disse nesse livro, Matéria e Memória, nós somos feitos de um mecanismo sensório-motor. A gente sente, ao percebermos algo, a gente sente e reagimos, aí que entra o motor. Quando você suspende esse mecanismo sensório-motor, você adia o motor, fica só com o sensório, certo? O que vai acontecer vem as lembranças. mas isso que eu estou dizendo para vocês é absolutamente importante porque o que ele diz é o seguinte, no Matéria e Memória e também no primeiro livro dele, que é de 1889, chamado Ensaio sobre os Dados Imediatos da Conselho. Ele diz, a vida social exige de nós ações utilitárias. A vida social exige de nós o que ele chamou no livro Matéria e Memória, exige de nós um reconhecimento habitual das imagens. O que é o reconhecimento habitual das imagens? É quando eu passo de uma imagem percebida para uma outra imagem percebida. E daquela imagem percebida eu passo para uma outra imagem percebida. Eu vou reconhecendo habitualmente as coisas. Por exemplo, eu, antes de começar a aula, eu tive que procurar as cadeiras. Certo? Então, passei de uma cadeira para uma outra cadeira. para poder organizar as cadeiras para vocês sentarem. Certo? Então, eu passo de uma cadeira para uma outra cadeira e para uma outra cadeira. Ou ainda, eu quero saber quantas pessoas estão nessa sala. Então, eu vou passar de uma pessoa para uma outra pessoa e para uma outra pessoa. Reconheço, é uma pessoa, não é um cão, não é uma árvore, não é uma pedra, é uma pessoa, é um participante do curso, passo para outra pessoa e vou contando até chegar numa soma. Estamos aqui em seis pessoas. Certo? Vou contando, então, reconheço e já vou reagindo. Vou passando para a outra imagem que eu percebo. Reconheço e já vou reagindo. E vou fazendo isso. Então, isso eu posso fazer com as cadeiras, para contar quantas cadeiras estão nessa sala. eu posso fazer com pessoas nesta sala, eu posso fazer também com mesas, olha, reconheço, já reajo, então já vou passar para a próxima imagem e vou fazendo isso. Quantas mesas estão aqui e eu vou fazendo isso. Certo? Isso, evidentemente, atende à prática. A minha necessidade de resolver um problema prático, de organizar uma aula. Então, eu preciso fazer isso. Certo? Já vem a lembrança que é uma cadeira e já vou reagindo. Não entra na soma os outros objetos, porque o problema é cadeira para todo mundo. Certo? Ou ainda, isso nós sabemos muito bem, porque não existia na época do Bergson rede social de internet. Você está lá no feed de notícias, no Twitter, Instagram, Facebook, tem lá a postagem e você já reconhece. Aí você já vai reagir. Você vai dar um like, você vai comentar e passa para a próxima postagem. Certo? Reconhece. Sei lá, seu amigo na praia, amiga sua que casou, enfim. Você vai lá, que legal, que pena. Alguma coisa você vai escrever lá. Certo? e vai passando de percepção para percepção. Aí, ao mesmo tempo, tem a notificação lá também. Você vai dar uma olhadinha lá o que alguém escreveu para você. Você clica lá. Certo? Aí a pessoa sabe que você visualizou. aí você vai querer já responder, porque ela viu que você visualizou, então você vai achar que você vai ter que responder já na hora. Certo? E ao mesmo tempo, sei lá, tem alguém ligando para você no celular ou no WhatsApp. Enfim. Então, você vai recebendo os estímulos, percebendo as coisas, as imagens, certo? como aqui na rede social. E vai prolongando esses estímulos em reações motores. Certo? Você vai escrevendo, você vai falando, você vai clicando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Então, você se adapta à rede social, assim como eu consigo me adaptar à organização de uma aula. Certo? O Bergson vai dizer que isso é importante para a nossa conservação, para a gente poder se adaptar às exigências da vida social. e isso vai, inclusive, dizer no primeiro livro dele, consolidar em nós o que ele chamou nesse primeiro livro dele, que é o ensaio sobre os dados imedias da consciência, de eu superficial, que é o eu social. Esse eu superficial em nós é aquele que age utilmente sobre o mundo exterior, que reconhece as coisas, habitualmente, que se serve do número para poder somar, como falei aqui sobre as cadeiras, para poder multiplicar, dividir, enfim. E que se serve também da linguagem, que aparentemente fixa as coisas. esse eu superficial consolidado em nós, em razão das nossas necessidades de adaptação ao mundo em que vivemos, é um eu social ou eu superficial que se dirige ao mundo exterior, vai, ao se consolidar, esmagar um outro eu, que ele denominou eu profundo nesse primeiro livro dele. Esse eu profundo é aquilo que sente, é aquilo que deseja, é aquilo que age, que está aquém da linguagem, que está aquém das ações infinitárias. É que há uma coexistência do eu superficial, que é um eu social, e do eu profundo. Há uma coexistência aqui. E esse eu profundo, embora a palavra eu possa nos levar a imaginar que se trata de uma realidade fixa, na verdade, não. O eu profundo é, de fato, o que nós somos, nós mudamos continuamente. É o que vou falar mais adiante ainda sobre a ideia da duração para ele. Então, é o eu profundo aqui, que não é uma realidade fixa, que muda, que sente, que deseja, que pensa e que age. Certo? Agora, existe o eu superficial que vai se consolidar em mim e vai esmagar o eu profundo. Isso significa o seguinte, que quanto mais eu estou reduzido ao mecanismo sensório-motor, acordo de manhã, faço isso, faço mais aquilo, atendo o telefone, respondo 10 e-mails, passo o dia inteiro assim, entendeu? Então, eu consigo me adaptar às exigências da vida social, certo? Mas, eu ignoro, na verdade, que eu sou essa realidade que muda qualitativamente de modo contínuo, que ele chamou no primeiro livro dele de eu profundo. eu ignoro que eu sou isso, eu acho que eu sou esse eu superficial, esse eu social, porque eu tenho uma identidade fixa, reconheço as coisas habitualmente, certo? Consigo me adaptar às exigências da vida social. e como vimos há instantes atrás, por mais que eu esteja desde a parte da manhã até a parte da noite só no sensório motor, respondendo e-mails, fazendo isso e mais aquilo, eu vou ter que dormir, certo? E ao dormir, vai haver um relaxamento desse mecanismo sensório motor. e aí vem o sonho, que é o conteúdo do meu próprio passado. Então, o que o Berkowitz me está dizendo é que isso que é necessário para a gente poder se adaptar ao mundo exterior, que é o mecanismo sensório motor, que é o eu superficial, que é o reconhecimento habitual das imagens, isso por ser excessivo, por ser dominante, nos impede de fato, notem o que ele vai dizer no primeiro livro dele, de tomarmos posse de nós mesmos na pura duração. Eu não tomo posse de mim mesmo na pura duração, eu profundo aqui, esse tomar posse de mim mesmo, potência de criação, inclusive, que é o que veremos ainda na aula de hoje, porque eu estou, digamos assim, hipnotizado pelas ações que me conservam, onde entra o excesso de comunicação, tarefismo, etc. etc. Certo? Logo, se o Bergson coloca como um problema esse excesso de reconhecimento habitual, de estímulo sensório-motor, de eu superficial, e ele está pensando, portanto, na liberdade humana, que é sinônimo de criação, que é o que eu vou falar para vocês ainda na aula de hoje, vai ser necessário para isso um outro tipo de reconhecimento das imagens, que não é o reconhecimento habitual das imagens, mas é o reconhecimento atento das imagens. Qual é a diferença do reconhecimento atento para o reconhecimento habitual das imagens? No reconhecimento atento de algo, há uma suspensão desse mecanismo sensório-motor. Eu vou adiar o motor. Ou seja, é uma situação tal, onde eu não vou ficar ali clicando ali e mais ali, falando, escrevendo, isso e mais aquilo. É uma situação tal onde eu vou contemplar aquela imagem. Então, eu vou adiar o motor, eu vou adiar a ação utilitária. Eu vou contemplar aquela imagem. Se eu contemplo aquela imagem, o que vai acontecer de Zubergson, lá no matéria-memória, vai haver um circuito entre a memória e o objeto que eu percebo. Pode parecer estranho, não é? Num primeiro momento, não é? Quando Bergson diz que é a memória que vai enriquecer a percepção do objeto. Mas é isso que acontece quando há a contemplação do objeto. Um exemplo. Nesse mesmo livro, A Energia Espiritual, Existe um outro texto dele chamado O Esforço Intelectual. E nesse texto, ele vai falar sobre o esforço de intelecção. O esforço de intelecção, ele é caracterizado quando eu quero compreender um texto. Por exemplo, um texto do Bergson. Pega um texto do Bergson, certo? E aí, eu vou ler as cinco primeiras páginas do livro aqui, que eu tenho em mãos, que é A Evolução Criadora. Certo? Não vou entender nada as cinco primeiras páginas. Certo? O que vai acontecer? Eu vou reler. Já na releitura, eu já começo a ter esse sentimento de esforço, de intelecção, e eu começo a ter um início, ou algum entendimento que ele está dizendo aqui. O que eu não entendi na primeira leitura. Agora, eu começo a entender alguma coisa do que ele disse aqui na releitura. Isso é um enriquecimento do objeto pela minha própria memória. Por quê? porque a memória, como ela registra cada instante percebidos, ela registrou as cinco primeiras páginas que eu li. Certo? Quando eu vou reler, ela, a memória, em mim, vai me auxiliar a entender o texto na releitura. Isso vai ficar melhor ainda depois quando falar sobre a adorança. mais ainda. Se eu já li outros textos do Bergson, vem para a minha consciência lembranças dos outros textos dele, inclusive, que me ajudam a entender o que ele está dizendo neste livro aqui. Ah, ele falou sobre isso lá no texto dele, então agora eu tenho que entender o que ele está dizendo aqui. Certo? Notem que ler um texto de filosofia como um livro do Bergson vai exigir um reconhecimento atento do objeto. Eu vou anotar o objeto, eu vou reler, eu vou ter um sentimento de esforço. Esse sentimento de esforço eu não tenho quando estou, por exemplo, lendo uma notícia de internet, quando estou lendo um tweet ou uma postagem de Instagram. Certo? Eu bati o olho já, em geral, é isso. Já entendi o que está escrito ali. Certo? Então, eu não tenho esse sentimento de esforço num reconhecimento habitual, como internet, por exemplo. Certo? Mas, isso eu tenho quando eu vou ler filosofia. Aí, eu começo a ter esse sentimento de esforço de intelecção. Então, eu começo a entender o Bergson, porque eu posso ter um reconhecimento habitual do livro. Eu reconheço habitualmente que é um livro de filosofia do autor chamado Bergson. Aí, eu já passo para outra coisa. Outra coisa, você abrir o livro e ter esse reconhecimento atento do objeto, que é o livro do Bergson. Certo? Isso é importante por quê? Porque vão se apresentar em mim lembranças que, em geral, elas não se atualizam, porque, em geral, durante a vigília, se atualizam em mim lembranças utilitárias, banais, certos. Agora, não, vem a minha consciência outras lembranças que vão ajudar a entender o texto e que não tem nem relação direta com o texto, inclusive, mas que não se atualizariam em mim se eu não estivesse atento ao texto. Isso é importante por quê? Porque é a parte do reconhecimento atento de algo, seja de um livro de filosofia, seja de uma exposição de pintura, quando você vai lá e contempla quadro, quando você contempla uma música, quando você contempla um filme, certos, em vez de você reconhecer habitualmente essas coisas todas, você vai contemplar essas coisas, isso tem o potencial de permitir que a gente se conheça como esse eu profundo, que ele falou no primeiro livro dele. Isso permite que a gente apreenda nós mesmos como uma realidade que muda qualitativamente de modo contínuo. Uma realidade em fluxo, distinta, portanto, do eu superficial, que nos dá a ilusão que nós somos os mesmos a cada instante. Certo? É, portanto, a partir do reconhecimento atento que é possível que seja despertada em nós a intuição. O que é a intuição para o Bergson? A definição da intuição. A intuição, ela é o conhecimento que o Espírito tem sobre ele mesmo quando ele se fixa sobre o objeto. repetindo, a intuição é o conhecimento que o Espírito tem sobre ele. O Espírito aqui seria mente, já que não há em francês o que a gente chama de mente, é Eprit em francês, que é Espírito. Mente, mas vou usar o termo dele, Espírito, aquele que o Espírito tem, o conhecimento que o Espírito tem sobre ele mesmo, enquanto ele se fixa sobre o objeto. De algum modo é possível aproximar esse Espírito, o Espírito com o eu profundo, que eu já falei para vocês. É o eu profundo que conhece a si mesmo. Isto é, quando eu me fixo sobre o objeto, quando eu contemplo o objeto, o Espírito conhece a si mesmo, o eu profundo conhece a si mesmo. Pronto. Enquanto estou lá ouvindo uma música, contemplando uma obra de arte, eu passo a ter um conhecimento sobre o eu profundo em mim, ou o Espírito. Eu apreendo a minha consciência como um fluxo. Fluxo de consciência, fluxo de lembranças, fluxo de ideias, fluxo de sensações, sentimentos, certos. Então, isso é aprendido por mim de modo intuitivo. Então, a intuição, ela é despertada em mim quando eu contemplo algo. Essa é a condição para a apreensão de mim mesmo como uma realidade que está em fluxo. Só consigo aprender a mim mesmo quando estou contemplando algo, ou seja, quando existe o reconhecimento atento de algo. Eu não consigo aprender a mim mesmo quando estou só no reconhecimento habitual, no sensório-motor como nós vimos aqui. Certo? Daí, Bergson fala sobre a intuição que pode ser cultivada e desenvolvida através de métodos. Podemos inventar métodos, podemos nos servir de métodos que permitem que a intuição seja cultivada, seja desenvolvida. Há autores que trabalham com as ideias do Bergson que vão falar sobre alguns métodos sobre isso, como por exemplo meditação, como por exemplo oficina literária e outros métodos que vão permitir que as pessoas se apreendam de modo intuitivo, como fluxo de consciência. Portanto, para o Bergson, a intuição é sempre a intuição da duração, que é o tempo real para ele. Existimos na duração, mudamos na duração. Sobre isso, vale a pena aqui usar um exemplo dele mesmo que está no primeiro livro dele, um ensaio sobre os dados imediados da consciência. Vocês viram aqui que há uma sucessão de instantes presentes, então o presente está sempre passando, na verdade, porque os instantes se sucedem, certo? O passado é aquilo que é contemporâneo dos instantes presentes, então ele vai conservar cada instante que se sucede, porque existe um registro pela memória desses instantes que se sucedam, permitindo, portanto, que eu tenha uma mudança qualitativa contínua e irreversível. O exemplo dele é da oscilação de um pêndulo de um relógio, o famoso tic-tac lá do relógio, certo? O que ele diz? Eu percebo aquele instante que é a oscilação lá do pêndulo do relógio, o tic lá do pêndulo do relógio, certo? Esse instante vai embora, porque vai surgir um outro instante que eu percebi, que é o tic lá do relógio, ou seja, a outra oscilação do pêndulo do relógio. Só que em mim, em razão da memória, vai haver uma conservação de cada oscilação do pêndulo do relógio. Então, ao perceber a primeira oscilação do pêndulo, vai ser conservada em mim esse registro desse instante que eu percebi, certo? Aí vem a outra oscilação do pêndulo, certo? Aí eu vou perceber de novo aquela oscilação. Isso também vai ficar em mim. Só que o que vai acontecer aqui? É esse novo instante percebido por mim, essa nova oscilação do pêndulo percebida por mim, que fora de mim esses instantes se sucedem, certo? Que é a própria oscilação do pêndulo, em mim, cada instante percebido vai existir em mim mais fundido, composto. Então, tic-tac, tic-tac, tic-tac existe em mim. Existe uma composição em mim desses instantes que fora de mim eles se sucedem. então vem um primeiro instante, vem a primeira oscilação do pêndulo, o tic, aí vai embora, mas fica em mim por causa da memória, porque houve um registro, certo? Vem a segunda oscilação do pêndulo, o tac, vai embora, mas fica em mim, e fica em mim já composto, já fundidos esses instantes. Aí tic-tac, tic-tac, tic-tac e cada instante que eu vou percebendo vai me modificando qualitativamente, produzindo em mim novos estados psicológicos. Até o ponto que eu posso dizer o seguinte, não aguento mais esse tic-tac. Estou querendo ler um livro, só que está me incomodando. Esse novo estado psicológico de não suportar mais aquela oscilação do pêndulo, do relógio, foi produzido em mim esse novo estado psicológico, porque existiu em mim a conservação dessas oscilações que eu percebi e que estão em mim compostas, fundidas, produzindo em mim novos estados psicológicos. Quando eu cheguei na sala para poder ler um livro, eu praticamente nem percebia aquela oscilação do pêndulo. Eu olhei lá, ouvi, tudo bem, e continuei a ler um livro, certo? Só que aí passou um certo tempo, aquilo já passa a me incomodar. Por quê? Porque em mim houve uma mudança qualitativa em razão da conservação e fusão desses instantes que eu percebi, produzindo em mim um novo estado psicológico. Vou sair da sala porque não aguento mais o barulho da oscilação do pêndulo do relógio. Certo? Então, isso é a duração pura para o Bergson, é o tempo real para o Bergson, que é apreendido por nós mesmos pela intuição. Ou seja, nós mudamos qualitativamente, cada mudança ela é irreversível, não dá para você ser o que você era há um segundo atrás, você já é outro, não tem como você mudar ou voltar a ser o que você era antes, certo? de tal modo que as nossas ações, que os nossos desejos, que os nossos pensamentos, nossas sensações e sentimentos são sempre produzidos pelo acúmulo dos instantes percebidos por nós. Daí, então, de quando você vai ler pela segunda vez aquele livro do Bergson, aquela leitura vai ser diferente. Por quê? Porque já vai vir a lembrança da primeira leitura, você já é outro, quando você vai reler o mesmo texto. Aí você vai reler, vai para a terceira releitura, vai para a quarta, para a quinta, a próxima vai ser mais rica, porque já em você as lembranças das outras leituras. é como o Heráclito já dizia, você nunca entra duas vezes no mesmo rio. O rio não é mais o mesmo, você também não é mais o mesmo, porque você já tem a experiência da primeira vez que você entrou no rio. Vai ser sempre uma experiência nova, diferente. Certo? A terceira, também, a quarta, também. Aí você vai ler o Bergson dez vezes, você entende. Você pode aprender qualquer coisa, na verdade, desde que você tenha paciência, dedicação, tenha esse esforço para você entender, por exemplo, uma filosofia do Bergson. Ninguém nasceu sabendo o que é a filosofia do Bergson. Vai estudar, vai reler, vai reler, até o ponto que você compreende. O texto é o mesmo. O Bergson não voltou para hoje reescrever o texto para ficar mais fácil. O texto é absolutamente o mesmo, só que a sua memória enriqueceu a percepção do objeto. Isso que é enriquecer a percepção do objeto. É com o seu passado que você tem uma percepção do objeto enriquecida. O livro foi enriquecido pelo seu próprio passado. O Bergson não facilitou a sua vida. Certo? Você persistiu, você releu, você ouviu a aula de novo, a segunda, a terceira, a quarta vez. certo? Porque cada percepção se conserva em nós. Então, necessariamente, a nova experiência vai ser mais rica, vai ser diferente. Daí, a importância da paciência, do ouvir novamente, do ler novamente. Logo, não há o livre-arbítrio. Por quê? Porque as nossas ações decorrem desse acúmulo das nossas experiências, das nossas percepções. Uma ação minha, um desejo meu, são produtos desse acúmulo, dos instantes percebidos em mim. Como o exemplo que eu acabei de passar aqui para vocês. Aquilo que antes não me incomodava, o tic-tac do relógio, lendo o livro, passou um tempo, já me incomodo. isso não é para o livre-arbítrio que eu resolvi sair da sala. É porque eu mudei. É porque houve uma mudança qualitativa. Ou ainda, coisas, pessoas, lugares que antes despertavam o seu interesse, quando você tinha 20, 25 anos, 15 anos de idade, hoje você nem olha para essas coisas. Você mudou. músicas que você ouvia e hoje você não tem a menor vontade de ouvir. Isso não é porque você acordou de manhã por livre-arbítrio e não quer mais ouvir tal música. Não, é porque você mudou. É porque simplesmente para você existir, você muda. Porque cada instante perceber como as oscilações do pêndulo vão se conservar em você. Vão se compor com tudo que você viveu, te modificando qualitativamente porque existimos no tempo. Tempo real para o Bergson. O tempo refratário ao número, à soma, ao cálculo. O tempo do relógio é só uma representação do tempo real. O tempo do calendário, o tempo do relógio, o que ele chama de espacialização do tempo. É o tempo que é necessário para a vida social. o tempo do calendário, o tempo do relógio. O tempo real não é isso. O tempo real para Bergson, ele é mudança qualitativa. Ele é fluxo contínuo. Nesse fluxo contínuo com mudança qualitativa. Não só as coisas fora de nós mudam qualitativamente a cada instante, embora a gente não perceba essas mudanças, mas são reais. Você só vai perceber depois de muito tempo que a cadeira envelheceu e tal, mas ela está mudando o tempo inteiro. Mas também nós mudamos a cada instante. Certo? Então, a intuição ela vai permitir que a gente tenha esse conhecimento que nós mudamos a cada instante em razão das coisas que vão nos afetando também a cada instante. as coisas nos afetam e vão nos modificando de modo irreversível. Então, é por isso que não há o livre-arbítrio também para o Bergson. Como vimos em Spinoza e Nietzsche, ele também vai desconstruir de um outro modo a noção do livre-arbítrio. O sujeito surtou não por livre-arbítrio, mas por um acúmulo dos instantes percebidos. Em relação com o trabalho, com isso, mas aquilo que está lá nele se acumulando, está nele modificando-o qualitativamente até o ponto que aí ele age de uma maneira absolutamente imprevisível. Não é por livre-arbítrio. Certo? Isso, então, não é possível de ser aprendido pela nossa inteligência. O que ele fala sobre a inteligência? A inteligência humana, ela visa, sobretudo, a fabricação de instrumentos. O ser humano, desde que existe, fabrica instrumentos. Instrumentos para se proteger do frio, instrumentos para poder caçar, etc. O ser humano, desde que existe, fabrica instrumentos, em razão da sua inteligência. Não que não haja inteligência no cão, no gato, etc., mas a inteligência do ser humano é muito mais desenvolvida. Nos outros animais, o que é muito mais desenvolvido é o instinto. Certo? Então, a nossa inteligência, para poder fabricar a desobertson, ela vai ter um conhecimento sobre as relações entre as coisas. de causa, efeito, de continente, de conteúdos, onde entra o mecanicismo, onde entra também o finalismo. Então, para poder, por exemplo, fabricar uma cadeira para resolver um problema prático, aí entra o finalismo, tenho que chegar lá, na cadeira fabricada, eu vou me servir do mecanicismo. as mesmas causas vão dar os mesmos efeitos. Isso aqui, junto com isso, vai dar nisso, e mais isso, vai dar naquilo, pronto, fabriquei uma cadeira. Isso é inato à nossa inteligência, esse conhecimento, as relações entre as coisas. Se der nisso, vai dar naquilo, aí eu fabrico um instrumento para a caça. Certo? Para isso, a inteligência vai ter que lidar sobretudo com as coisas sólidas. O fluido não é o lugar da inteligência. O Bergson diz lá, na evolução criadora, a inteligência se sente em casa no sólido, no fixo. Aí vem a linguagem e vai, aparentemente, fixar as coisas. Tudo isso, operação da nossa inteligência. Claro, isso é importante, incontestável, certos, mas também, assim como existe uma crítica ao excesso de reconhecimento habitual, o excesso de eu superficial, existe também em Bergson, na evolução criadora, uma crítica ao excesso de inteligência. Por quê? Quem vai aprender o fluxo, o fluido, o devir, nós e das coisas, não é a inteligência. é a intuição. É a intuição que aprende o devir das coisas, o fluxo das coisas e também de nós. A tendência da nossa inteligência é fixar tudo, abarcar tudo pelo conceito. É conceito de árvore, abarca todas as árvores que existem, etc. Certo? Então, aqui a inteligência está em casa, diz o Bergson. Mas a inteligência, ela é incapaz de aprender o movimento da vida, o devir das coisas, a mudança real das coisas. E sua inteligência, ela não aprende. Quem vai aprender é a intuição. os nossos hábitos pragmáticos estão carregados de inteligência. Portanto, se a inteligência é dominante em nós, se o reconhecimento habitual é dominante em nós, se o eu superficial é dominante em nós, é necessário estimularmos o reconhecimento atento, é necessário a partir do reconhecimento é atento despertar a intuição que é uma apreensão do eu profundo ou o que ele depois chamou de espírito, que está em fluxo, que não é uma coisa sólida, fixa, porque isso convém muito à nossa inteligência. Certo? A intuição vai aprender o fluxo do mundo e também nós também em fluxo ou em devir. Daí os métodos necessários para suspendermos o sensor motor e nos conhecermos dessa maneira e conhecermos as outras coisas também dessa maneira. Um devir universal. Certo? mas não é apenas suficiente contemplarmos as coisas dessa maneira seja por meio da meditação seja por meio da contemplação estética etc. É necessário algo além disso. É necessário que a gente prolongue o impulso criador da vida o que ele chamou lá no livro A Evolução Criadora de impulso ou elã vital. É esse elã ou impulso vital que todo ser vivo carrega consigo é essencialmente um impulso criador. e o que vai permitir que a gente prolongue esse impulso criador o que vai permitir que a gente tome posse de nós mesmos na pura duração é o que ele chamou de emoção criadora. portanto não basta apenas contemplar algo suspender o sensório motor e ter intuição de si mesmo como uma realidade que está em fluxo. É necessário por meio da emoção criadora prolongarmos o impulso criador da vida. é a emoção criadora de Zuberacson que coloca em nós uma ideia nova ou um pensamento novo. É a emoção criadora que em nós ao colocar em nós uma ideia nova impulsiona nós mesmos ao ato de criação. Esse ato de criação ele só é possível por meio da inteligência. Interessante isso. Porque vocês viram que a inteligência não apreende o devir das coisas e o nosso devir. Ela lida com o sólido com o fixo certo. No entanto quem em nós vai materializar um pensamento novo uma emoção nova é a inteligência. É a inteligência que vai organizar as palavras por exemplo. É a inteligência que vai organizar os sons organizar as cores organizar os gestos certos. Mas aqui a inteligência a serviço de uma emoção criadora que eu experimentei que intensificou a intuição em mim e me levou ao ato de criação. por isso que o Bergson diz a gente não passa da inteligência para a intuição. Mas quando temos a intuição intensificada pela emoção criadora e aqui me parece possível vocês entenderem que só é possível eu ter essa emoção criadora se eu suspender o sensoromotor se eu contemplar algo é aqui que eu sou capaz de ter essa emoção criadora ouvindo uma música lendo um livro assistindo a um filme uma obra de arte qualquer aí eu posso ter essa emoção criadora e essa emoção criadora vai colocar em mim uma ideia nova e vai me levar a materialização dessa ideia e dessa emoção se eu sou poeta eu vou materializar isso por meio do poema se eu sou músico por meio da música se eu sou pintora por meio da pintura etc então é aí que vai entrar a importância da inteligência em mim que é ela que vai organizar isso tudo para poder dar expressão a um pensamento isso tem muito tem muito a ver também com o que o Deleuze diz mas isso talvez não chegue a falar na próxima aula porque isso já seria já um outro tema em Deleuze quando o Deleuze diz que criar é resistir você só resiste a proliferação da besteira ou da opinião como diz o Deleuze criando Deleuze chega a dizer a besteira nunca é muda e nem cega ela tem que circular as opiniões os clichês tem que circular e circulam muito mais hoje do que na época que o Deleuze disse isso certo? para resistir a isso tem que ter a criação mas a criação vem da onde? aí retomando aqui Bergson vem de uma emoção criadora que você pode ter em uma exposição que você pode ter ouvido uma música assistindo a um filme caminhando certo? de repente você é tomado por uma emoção criadora que coloca em você um pensamento novo e você vai dar expressão a esse pensamento novo certo? mas aí a dificuldade como nós vimos aqui para poder ter essa emoção criadora tem que suspender o sensório motor tem que realizar o movimento inverso a este que é estimulado pela vida social que são esses momentos de vagabundagem de inutilidade onde você abre a possibilidade de ser tomado por essa emoção criadora é ela diz o Bergson a emoção criadora que é a fonte das grandes obras na arte na ciência na filosofia um músico grandioso um Bach um Beethoven um Mozart um Van Gogh etc certamente foram tomados por essa emoção criadora e a dificuldade notem só que esses artistas para ficar só aqui entre os artistas claro porque emoção criadora qualquer um pode ter que esses artistas tiveram para poder se adaptar à sociedade Van Gogh dificuldade enorme para poder se adaptar à sociedade Beethoven sempre problemas financeiros para pagar as contas porque é onde está a vida para esse pessoal é onde a vida realmente interessa é nos devírios é nas emoções e não nas banalidades do cotidiano e a dificuldade que eles tiveram e que o grande artista tem de se resignar à banalidade do cotidiano para alguns é não dá e aí chega-se até o ponto do Van Gogh dar um tiro no próprio peito então nota a importância disso na educação na clínica no trabalho enfim em qualquer lugar só para a gente poder fechar aqui das ideias do Bergson